Vamos lá Galiano, pensamento positivo hein mano, mano, cadê tu cara, cadê vocês, ah vamos bora, 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 bora arregaçando, arregaçar é os caras, não é os caras do nosso time não burro, opa tinha um cabo aqui macho, era o Dudu, só que agora tem um negocinho para ele ó, um negocinho bom para ele aqui agora, essa aqui é cruel viu ó, pegou na testa, faleceu, mata na hora, aqui é matador de corno mano, vai morrer não, pá, acaba se escapou se, foi para onde esse, uia mano, se escapou da granada e vai morrer na minha peixeira, o carro acaba safado, rapaz mas ficou todo lesado com esse jogo ó mano, fica parado filho de rapariga, rapaz mas acaba liso mano, amanhã vamos ver se vai ter chance de correr tem que estar o tanto, oxe, pelo menos o Dudu levou na testa, fala aí mineirinho estamos junto oxe, toma no sol vai para cá, vai para cá, vai para cá mano oxe, fragmento, escapou-se véi olha aí site supremo, me filmezei meu parceiro, salve aí mano, brigadão pela presença, deixa aquele likezão aí para dar aí uma forcinha aí para nós, meu parceiro tem que pensar que lembrar para mim tá aqui dentro a luna tá aqui dentro a luna olha os ovos burro tá na posse mano já rane bota só oi, só oi botou oi aqui é fatal filho tá dando uma sorte danada esse cachorro ainda não terminamos bicho feio olha oi morreu vai comendo, zerruela é o fragmento isso é culo ah o fragmento eu não sei quem é não nunca nem vi depois depois eu passar ai dele para o olha o rabo depois eu passar ai dele para o vdf oxe mineirinho rei macho opa não vai tomar no rabo macho mas rapaz eu não tenho sossego mesmo olha o pé correu só vem olha o macho eu ia pegar o cara pelo chifre o cara me atrapalhou mano olha oi oxe roubar a kill de novo oi oxe o fragmento bota no canto dela não dá para botar não lá oi macho eu estou muito lesado macho poxa cara o cara passou do meu lado e eu vacilei errado bem umas 3 vezes macho uns 3 kills ai o cara passa correndo e eu passo lotado o cara passa correndo e eu passo lotado o 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